Hoje é dia 20, é domingo, acordei super tarde, tomei um banho, coloquei uma roupinha, né? Pra ficar arrumadinha em casa, porque, né? Temos que ficar mais arrumadinha em casa, principalmente quando o maridão tem casa Mulheres, se cuida, acorda de manhã, coloca uma roupinha, não fica descabelada, né? Bota um perfuminho pra ficar tudo ok E hoje eu gravei pra vocês, gente, a festinha aqui do condomínio, que foi super gostoso E hoje eu tenho um membro da família aqui, gente, mais um membro pra família Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu vou arrumar meu quarto, não vou sair daqui, porque se eu sair e descer Eu começo a fazer as coisas lá de baixo e esqueço de subir Vou arrumar aqui o quarto, vou arrumar os quartos das crianças Gente, esse meu marido é uma figura, meu Deus, eu vou cortar o que ele falou aqui E a Miria tá aqui, fala oi, Miria, pras meninas Fala que você ganhou um presente do Papai Noel E assim, gente, então eu vou arrumar aqui Depois eu vou apresentar pra vocês a nova membro da família, tá bom? Então deixa eu arrumar aqui o quarto, porque senão eu acabo descendo e não subindo Então é isso, e daqui a pouco eu volto, meninas Essa aqui é a Marie, a nossa nova membra da família Né, Marie? A Marie chegou hoje, gente Uma cadelinha, sofridinha Olha como ela tá magra, sujinha, né Marie? E agora ela vai morar aqui com a gente Então vocês vão ver bastante lá no vlog, eu vou cuidar dela Amanhã, segundo o veterinário, vai estar aberto amanhã Eu vou levar ela lá É minha nova filha Né, filhinha da mamãe, minha nova bebê É a nova membro da casa É a Marie Fala oi pras meninas, Marie Fala assim, oi, vocês vão me acompanhar, minha evolução Gente, ela tá tão magrinha, tão suja Eu tô pensando em dar banho nela, mas eu tô sem secador Eu acho muita ajuda de ação Então amanhã eu vou levar ela lá Vou levar ela no veterinário pra tomar as vacinas Pra colocar remédio contra a pulga, que ela tá com pulga Vou cuidar dela, sabe? Cuidar dela direitinho E ela vai ser aqui da casa agora Né, Marie? Fala aí, chamou a mãe, vai cuidar de mim, gente Porque eu tô muito magra Muito judiada Tô fedendo Tô suja Então eu já fui lá hoje, já comprei a raçãozinha dela E amanhã é segunda Amanhã eu vou levar ela no veterinário Aí vocês vão acompanhando a evolução da Marie, gente Ela tá tão magra, tão judiada, ó Cheia de pulga Vou cuidar dela Por isso que ela não pode ficar dentro de casa agora, né, Marie? Porque eu tô muito pugenta, gente Tô muito pugenta Olha como eu tô chica E eu vou cuidar com muito amor dela E ela me escolheu, gente Ela começou a lamber A minha perna Lamber meu pé Ô, minha princesa O papai deixou ter um cachorrinho Fala assim Ele gostou de mim Ele gostou de mim Ô, meu bebê Marie É a nova criança da casa Gente, é um vira-lata Eu não quis um cachorro de raça Eu quis um cachorro E ela me escolheu, sabe? Ela me escolheu Então, é um vira-latinha Não tem raça definida A raça dela é amor É muito amor Coisa linda da mamãe Ó, coisa linda Ó, coisa linda da mamãe Princesa Minha nova filha, gente Mais uma filhinha aqui pra casa Minha filhinha Linda A gente vai amar muito você Viu, Marie? Muito Mamãe vai cuidar de você Você não vai mais sofrer, bebê Linda Ó, gente Que dozinha, né? É muito dozinha E ela é muito educadinha É uma lady Tchau, Marie Daqui a pouco a mamãe volta Tchau, bebê Mesmo, vem muitas perguntas Perguntando onde eu comprei Eu já falei em outros vídeos E eu comprei E assim, você mede lá Mede a sua parede Sempre coloca um pouquinho a mais Pra você poder montar O papel de parede Lá tem uma infinidade De estampa De desenho De tudo Lá tá bem explicadinho Você vai entender Tá? Como que coloca Tem vídeo Como que coloca Então assim Gente É muito simples Simples, simples, simples Esse papel de parede É limpável, tá? Então você pode limpar Tranquilamente Se sujar De boa mesmo, tá? É bem resistente Mesmo, tá? Ele não é pra cozinha E não é pra banheiro O de cozinha E o de banheiro É o papel hidráulico Que lá também você encontra Aí sim Esse papel você pode colocar No banheiro Ou na cozinha Eu coloquei No meu lavabo Porque o meu lavabo Não tem chuveiro É só o vaso sanitário E a pia Tá? Então eu tô deixando aqui Bem explicadinho Conversando com vocês Com várias meninas Porque o que eu tô recebendo De pergunta De e-mail Sobre esse assunto É muito, muito, muito Então assim Vou deixar aqui embaixo O link da onde eu comprei Tá bom? Não é propaganda Não ganhei nenhum centavo Nenhum centavo de desconto Olha agora que tá entrando Porque acabou a verba Né? Porque eu sou humilde Gente, eu não sou rica Aí tem menina Fala assim Faz vídeo de Gente, eu faço Compreendo de um real Compreendo o braço Compreendo de promoção Alguém veio aqui Eu fazendo compra De produtos importados Então é isso Então é isso Uma coisa que Sabe? Eu vou no mais em conta E se eu posso comprar Graças a Deus Meu esposo trabalha Né? Então É Então é isso meninas É só respondendo Algumas meninas Que mandam muito e-mail Me perguntando sobre isso Sabe? É demais Aonde você comprou? Sendo que eu falo Todo vlog eu falo Gente, eu comprei lá no site Papel e parede Mesmo assim Vem várias perguntas Perguntando aonde que eu comprei É no site papel e parede Eu vou deixar aqui embaixo Explicadinho pra vocês Ok? Só pra esclarecer Tá minhas lindas? Tchau Tchau, tchau. 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 Eu tô apaixonada por ela, gente. Ela me adotou, sabe? Eu tô tão, assim, sensível hoje, assim, sabe? Eu falei que ela quebrou meu coração, gente. Tô muito sensível. Eu já chorei. Eu já... É por isso que eu não tô gravando tanto hoje. Porque eu estou realmente, assim, sensibilizada, gente. Como pode, né? Um animalzinho tocar a gente tão fundo. Por isso que eu tava assim... Teve uma amiga no Facebook, no YouTube, no Instagram, que falou assim, que eu achava que eu não gostava de bichinho. Gente, eu pego amor tão fácil que eu até evito, sabe? Porque eu sei que eu sofro. Eu sofro com aquelas pessoas que estão sofrendo, sabe? E é muito difícil, gente. Muito difícil, assim, sabe? Então, foi o presente de Natal, assim, mais incrível do mundo que eu ganhei, sabe? Foi ela ter escolhido a mim pra cuidar dela. Então, tô muito feliz. Vou cuidar com muito carinho. E eu quero agradecer, gente, a todas vocês, meninas, que me seguem no Face, do Instagram. Gente, eu postei uma fotozinha dela. O carinho, a recepção. Muito obrigada, gente. Olha, tô muito feliz porque ela tá sendo tão querida e tão bem aceita aqui nessa família, sabe? É impressionante, sabe? O amor, assim, que ela me olha é uma coisa, assim, de tocar. Então, hoje eu tô bem sensível. Eu tô chorona ainda. Minha amiga Adriana lá mandou... A gente começou a falar no Face e eu fiquei emocionada. E ela também, gente, é... Hoje tá uma emoção. Hoje eu estou sensível. Então, é isso, meninas. Eu já limpei minha casa. Depois eu vou preparar uma mesinha de café bem gostosa com meus amores. Mas agora eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Vou deitar um pouquinho, tá chovendo. Eu queria tanto colocar a roupa no varal, mas... Com essa chuva é impossível, né? Então é isso. Eu não vou mostrar agora de novo a Marie, porque ela tá descansando, gente. Ela... Nossa, ela tá muito... Eu não sei como que ela vivia, porque ela comiu demais. Ela bebeu muita água. Depois ela ficou, assim, muito cansada, sabe? Agora ela tá deitadinha. Mas eu tô muito feliz. E vocês vão vendo toda a evolução da Marie acompanhando aqui a nossa... Minha nova filhinha. Então é isso, meninas. Eu vou lá descansar um pouquinho. E daqui a pouco eu volto. Vou preparar um café. Gente, já é seis horas. Acho que eu vou preparar um café agora. Ai, não. Vou descansar uns cinco minutos. Depois eu faço um café. Oi. 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 Fala, oi, meninas. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra elas Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Não, pra todo mundo. Fala. Dá um Feliz Natal pra todas elas. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Natal é novo. Então canta a musiquinha de Feliz Natal. Então é Natal. E o que você fez? Canta. O ano termina. Tchau. 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 É sujo. É sujo. É sujo. É, acabou. Não é que tá no par da boca dela. Amor, olha que tá na boca dela, amor. Ní, tira a sua boca saindo chupeta não. Que nojo. Caca de orelha Caca de orelha Esse Não é Olha Não é caca de orelha Olha Olha Que Olha Olha Quero ver Mostra Fala da Marie Que a gente tem a 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 Marie E a minha amiguinha Isso Olha Olha Marquins Uma guia Já essa É a Mques